E aí salve salve família satisfação aí mais um diazinho hoje o dia também até chovendo tá ligado aí Brasil hoje tá até meio que dando uma chuva escadinha mas não sei se vai chover tá ligado pai então a garoa aquela eu vou ver se eu faço essa paredezinho aqui ó é uma abandonadinha que tem no meio do centro tá ligado eu passei ontem na noite eu tava dando um rolê e eu catei esse aqui vou fazer essa peça e tá abandonado mesmo e e é isso olha para não tomar um choque aqui E aí catei ó a bag nas que era pai te liga na cena essa aqui a malada ó da flow braba até que Fernandinho os boy a mulher é brabo e aí e aqui é bem em frente a um bagulho de playboy tá ligado mano restaurante de rico pizzaria sei lá qual é que era eu só vou encostar e vou fazer daquele jeitão e é isso salve tio pode crer qual é que vai ser vou pegar aqui ó pai botar a luvinha ou essa bag aqui é a top aí ó top e da flow padrinho peguei com cupincha da real shop salve Fernandinho os boy vou botar a luvinha se os policia vem nós é artista aí ó e se eles vim nós é artista nós tá no fluxo olha só porque que que ele quer disso aqui meu Deus eu nunca pintei com o bagulho caralho pai o caralho pai E aí pode crer tá tá vai aparecer no youtube é dropzoner criança foram até lá falando dropzoner dropzoner para não esquecer o nome do canal tá ligado que viagem é foda incentivar a criançada a gostar do bagulho é isso aí E aí na real eu ia pintar de fete mas vou pintar de skinzinho normal que daí o cara economiza mais tinta ainda mais que é a flaminhinha né dá para fazer uns dois rolê com ela e falou qual é que era alguém gritou dropz arrombado ó qual vai ser pai o bave ali daquele prédio zão ali ó e não sei se deu para pegar na câmera aí porque ela tá com o bagulho de ruído ligado a qual é que era então tu me conhece então play ela tá lá na janela lá ó ó tá filmando né cuzão e qual é que vai ser e qual é que vai ser a economizar né mano vai gastar o bagulho eu sempre quis pintar assim de plano caralho mano ó o bagulho é debochado mesmo o bagulho é um espelho pai o bagulho é um espelho lá mas tem o fedorão aquele o bagulho o bagulho é um espelho mesmo que loucura mano a paredezinha assim também né top para pintar o meu deus bagulho é o espelho padrinho o caralho pai dá até para arrumar minha franja ó o clima parte é o nome do bicho pega o gizinho falou para o pai dele isso não pode né pai o pai fala que pode pai vai falar que não pode e os homens pai puta que pariu já vieram já estão atrás de mim aqui o pai boa tarde meu opa tranquilo o quê eu tinha uma denúncia de pichação eu sei que isso não é pichação meu não tem nada a ver mas tem autorização para fazer isso isso aqui é demolição não vai sumir só estou gravando para o youtube aham e aí eu entregar a chave a ver eu peguei já pegou sim meu filho entregou lá na lá na base tá bom com essa gav eu vou dar uma ligadinha lá para a central para verificar a situação porque é como como foi uma parte de uma denúncia de pichão eu sei que não é pichão eu entendo eu entendo da pessoa que seria proprietária mas não tem nenhuma pessoa que seja responsável até porque você não tinha um treinamento eu entendo do teu lado mas como não tem uma autorização eu entendo do teu lado também então vamos só realmente como chama atenção e aí o pessoal pega e liga pra lá drop zoner não sim sim daí eu entendo mas é que tipo não vão falar nada mais uma que nós venceu tamo junto é isso aí resistência é isso que eu digo tio tá ligado se nós não botar a cara quem vai botar quanto mais estiver fazendo isso tá ligado pai mais a cultura vai ficar forte mano tá ligado mas vocês querem ficar levando o bagulho pra dentro da política isso é aquilo aquele outro tá ligado tio é isso aí que dá ó entendeu bagulho nós tem que tá na rua tocando bagulho tio bota fé de carrão novo hein tio aí o tiozinho ali me salvou de verdade tiozinho do bagulho de playboy me salvou mano mandou os polícias assaltar e era isso valeu satisfação tá lá em cima lá olhando lá na janelinha lá ó pode ser um playboy de merda mesmo tiozão a roda olha lá agora tirou o porongo de lá ó filha da roda 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 e aí playboy de merda playboy de merda Tenho Instagram? Tenho Quando estiver pronto, vou tirar uma foto e eu te marco Pode crer, pega aí Qual é? É D R O P S Ponto O N E Dropzone Tá bom Valeu, sem palavras, é nós, tamo junto Mano, isso aqui é loucura, mano Pra traçar é loucura, pai Um dia nós vamos pintar só com isso aqui, ó, tá ligado? Eu tenho fé Tá louco, o bagulho é atentado, tio Só que é um atentado terrorista na parede, rapaz Vou usar esse resto de Paris velho pra fazer a sombra Que eu não sou louco de estar gastando a flama, né, Gupincha? Tá maluco? Ó, os teolhos atrás ali, tudo olhando a cena Estão de apavorado quando os homens chegou Ah, eu não sou louco Que diferença Que merda, hein, que é isso aqui Imagina eu gastar a flama pra fazer a sombra Acho que eu vou começar a comprar a flama pra fazer o traço E Paris pra fazer a sombra, mano Paris só serve pra isso mesmo, tá ligado? É lixão, mano Lixão, corante e água Corante e água E eu não tô nem aí pra quem gosta de Paris, pai, tá ligado? O bagulho é corante e água mesmo Eu ia deixar esse trampo aqui mais clean, tá ligado? Mas eu vou rachar ele como tá no cromado Ficar o bagulho, ficar top, né? Dar um destaque, pá E é isso aí, os playboys podem chamar os polícia Podem fazer o que quiser, mano, tá ligado? Nós continuamos na rua, mano E é isso daí, entendeu? Se tivesse aí mais gente na rua Isso aí tava acontecendo com menos frequência, tá ligado, mano? Mas os caras aqui da minha banda só querem saber de política, tá ligado? Eles querem levar o hip-hop pra dentro da política e não sei o quê Isso aí é a maior palha, mano, tá ligado? Por isso que eu digo, mano Eu não faço parte desse bagulho aí, não Não adianta nem me chamar, pá Tá ligado? Que eu gosto de pintar na rua mesmo, tá ligado? E outra coisa, mano Queria mandar um salve aí pra todo mundo que tá colando aí A gurizada de São Paulo Vocês é brabo, mano, tá ligado? No final do ano nós tá colando aí Nós vamos amassar também, tá ligado? Só pra pintar aí, mano Aí deve ser a maior mala de pintar o bagulho, tá ligado? Porque aqui é isso, mano Aqui eles tão virados só na política, tá ligado? Eles tão levando a gurizada pra dentro da política E quer fazer... Tá ligado? Nem gosto de falar desses bagulho aí na real Queria mandar um salve também pra gurizada do Rio de Janeiro, mano É nóis O pessoal do Ceará Pessoal do Ceará colando também Pessoal do Pará, Curitiba, mano Tá ligado? Galera de Caxias Tamo junto É isso daí, mano Teve mais gente também de longe Goiânia, pá Sautisfação Goiânia Tamo junto, mano E é isso É isso Vamos pintar Vamos pintar Que o bagulho é só diversão, mano Tem nada de crime, tá ligado? Crime tá na cabeça desses otários aí Desses playboys Tá quase? Oi? Tá quase? Tá quase Agora eu vou só dar um efeito dentro dele ali Mas tio, queria te agradecer ali por ter dado o papo pros homens ali Porque, bah Se não fosse tu, isso tinha me levado na real Claro Boa, queria agradecer mesmo, tio Sem palavras Boa Eu te falei antes porque eu achei que ele ia botar Mas não tá no registro, né? Sim, é que daí já fica lá e pode derrubar azar Valeu, tio Muito obrigado, tio Sem palavras mesmo Aí, por isso que eu boto fé, tá ligado, mano? Tem gente ainda que é muito boa, mano Tá ligado? Tem gente que é rostão Playboy ali é playboy, tá ligado, mano? Playboy é arrombado Isso aí mesmo, tá ligado? Eu não colo com playboy, mano Entendeu? Se eu souber que é playboy, já... Tá ligado? Nós é vila, mano Entendeu? Nós é vila Aqui não tem favela Bota fé, mano Aqui no sul não tem muita favela, mano Morre esses bagulhos assim Mas a vilinha, mano Vilinha é pra tudo que é lado, tá ligado? E nós é vila, mano Não colo com playboy mesmo Porque eu sei que é playboy Na real eu já ando sozinho já, tá ligado, mano? Mas, mano Playboy, playboy pra mim não desce, tio Tá ligado? E é isso aí Foi assim que ficou a peça, pai Pega Toma Aí, playboy Pode chamar os homens Quantas vezes tu quiser, cuzão Eu sei que tu vai olhar o vídeo Porque tu já pagou Essa aí Porque tu conhece nós, tá ligado? E é isso aí Tamo junto Satisfação a todo mundo Que tá colando aí no bagulho Tá ligado? Só agradece, pai Só agradece Tchau, tchau 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 Tchau